Vou chamar o item de número 6, é o processo 48.500-5361-2011-07. Resultado da audiência pública número 32 de 2013, instituída com vistas a colher subsídios e informações adicionais à primeira revisão tarifária da Cooperativa de Distribuição de Energia de Arapati, bem como para o estabelecimento dos parâmetros a serem observados no período de 2013 a 2015. Diretor relator, doutor Edvaldo Santana. Esse processo estava na pauta da reunião passada e retirei após sustentação oral feita pelo representante da Seraldice. Então, apenas para esclarecer, eu faço um resumo do que está no item 4, como já é chamado, é um processo de revisão tarifária da Seraldice, que deveria ter ocorrido no ano passado, está sendo feito de maneira atrasada. O processo foi instruído a SRE pela nota técnica 218, de 11 e de 6. Acho que a Procuradoria já se manifestou, não vou direto para a fundamentação do voto que ainda não tinha lido. E tem um item aí da fundamentação que eu destaco os pontos levantados aqui durante a sustentação oral. A revisão tarifária periódica da Aspermissionária consiste essencialmente no estabelecimento da parcela B em níveis eficientes, sendo que até então a parcela B que vinha sendo considerada nos processos tarifários era aquela estabelecida com base nos valores históricos, na regularização estabelecida por meio do SINCOR. Conforme detalhado na nota técnica da SRE, a proposta de revisão tarifária da Seraldice condizirá a um reposicionamento tarifário médio de menos de 16,47% para todas as classes de consumo. Esse índice de reposicionamento é apurado em junho de 2002, dado previsto para o contrato de permissão, como eu já disse antes. Fator X da Permissionária, ele tem um componente PD igual a 1,15 e o componente T no limite de 2, portanto, o valor já começaria em 3,15%. São no item 13, reposicionamento tarifário envolve a definição das tarifas em nível compatível com o equilíbrio econômico que não seria do contrato de concessão. Nesse reposicionamento, o reequilíbrio da concessão se dá por meio de ajustes na tarifa homologada no outro reajuste tarifário, para mais ou para menos, considerando a relação entre a receita requerida e verificada. E aí tem abaixo um quadro na tabela 1, que mostra a razão de o reposicionamento tarifário ter sido de 16,47%. O reposicionamento é composto por um impacto de zero sobre os índices da parcela A, um impacto de 2,58% decorrente dos componentes financeiros, e menos 30,81% sobre a parcela B, ou seja, a redução da parcela B. Na audiência pública, o reposicionamento tarifário era bem maior, acho que na casa dos 22%, e aí o item 16 explica que a variação em relação ao que foi objeto da abertura da audiência pública se deve ao aprimoramento metodológico trazido, processo, especialmente ao aumento do custo capital, que era 2,74%, passou para 3,77%, também na metodologia dos custos operacionais. Aqui tem uma explicação para a parcela A. A apuração da parcela A se deu de maneira a preservar a mesma proporção que possuía na receita requerida no processo tarifário anterior, que foi em 2011. Ao refletir a referida proporção na receita verificada, é captado o efeito do crescimento do mercado e refletido linearmente no custo da energia, demanda e encargos tarifários. Como também estabelecido nos processos referidos acima, não foi definido no presente caso o nível de desconto da TUSD e TES, tarifa de energia, ser observado ao longo do ciclo tarifário. Primeiro ciclo, no caso da supermissionária. Aí tem a composição da parcela B, que aqui é onde foi objeto do questionamento feito aqui durante a sustentação oral. A parcela B reflete os custos relativos à atividade de distribuição de energia, tratados basicamente dos custos operacionais, remuneração e depreciação do investimento feito, que foram calculados obedecendo a metodologia do PRORETO, conforme a resolução 357. A parcela B calculada resultou em mais de R$ 1,9 milhões. E aí está a composição da parcela B. Está o valor, frente à parcela B do último IRT, aí está o valor, que era mais de R$ 2,7 milhões. Implicaria uma redução da mesma no percentual de 44,46%. Como tem um limite de 30%, então essa foi a redução. Então, pelo que eu entendi, apesar de no quadro, esse quadro da tabela 2, quando tem lá, aparece pela primeira vez parcela B, VPB, R$ 1,549 milhões, na prática o valor é maior, por causa do limite de redução, o valor passa a ser maior, o que faz com que os custos operacionais lá na primeira linha, R$ 566 mil, seja da ordem de R$ 1 milhão. Aí vem o questionamento feito na reunião passada. Permissionária tem importante questionamento quanto a diversos componentes de sua parcela B. Para a empresa, seus custos operacionais, quando comparados com os de pequenas distribuidoras, como a João César e a Fossel, deveriam ser bem maiores. O valor proposto pela SRE seria da ordem, esse aqui é o número dele, o número que está ali no quadro, R$ 566 mil. Enquanto os da João César, na revisão do terceiro ciclo, seria da ordem de R$ 1,5 milhões. O problema é que a permissionária atua em uma área com predominância rural, com uma rede de mais de 500 quilômetros, enquanto a João César atua em uma área urbana, da cidade de Siderópolis, com uma rede de 53 quilômetros, mas com um número de unidades consumidoras três vezes maior. Ou seja, a João César é menor do que diz respeito ao cumprimento da rede, mas é bem maior do que diz respeito ao número de unidades consumidoras. A SRE informou, por e-mail a este relator, que o valor do custo operacional permissionário é da ordem de R$ 1 milhão, como eu já disse em cima, em função do limite de 30%. Apesar de ainda ser bem menor do que o da distribuidora de Siderópolis, parece-me que fica mais razoável. Ou seja, não tem nenhuma proposta aqui de alterar qualquer número. Outro item de forte questionamento é o CAIME, que é uma anuidade para pagamento de despesas com automóveis, informática, etc. que, para o caso da Seraldiz, R$ 124 mil e de R$ 361 mil para a Fossel. A Fossel tem pouco mais de 300 quilômetros de extensão em sua rede e sete vezes mais a unidade consumidora que a permissionária. Esses valores resultam em, respectivamente, para a permissionária e para a distribuidora, 0,87% e 2,80% em relação aos ativos imobilizados em serviço. Para a SRE, a explicação estaria no valor do óculos utilizado para os cálculos da permissionária. A SRE diz ainda que todos os cálculos foram feitos com o uso de dados encaminhados pelas permissionárias, que fizeram parte da base de dados para efeitos de benchmark. Apesar dos argumentos da SRE, especialmente quanto aos dados utilizados, acho que cabe uma análise geral em termos da consistência do resultado. Se os dados da cooperativa estão corretos, a ANEL estaria assumindo que os custos são menores para a prestadora de serviço de rede, que tem uma rede com maior extensão e atua em uma área com predominância rural, o que necessitaria de uma importante explicação. Ou seja, eu não tenho qualquer sugestão, mas acho que pelo menos nós deveríamos analisar a consistência da metodologia em relação aos resultados. Em princípio, acho que nós não temos como justificar que uma empresa que atua na área rural e tem maior extensão de rede tem um custo operacional muito menor do que o de uma distribuidora que atua em área urbana. Ser menor, acho que não teria grande problema, mas muito menor. Talvez a gente tenha que dar explicações adicionais. O único componente financeiro que está sendo considerado é o reconhecimento de custos com a implantação do Manual de Controle Patrimonial, considerado de caráter provisório e pendente de fiscalização pela SFR. A neutralidade da passará será apurada de maneira consolidada por ocasião do registro tarifário, que acontece hoje também. E as perdas regulatórias, aí o item 26, o valor considerado de perdas regulatórias calculado pela serra de deverá ser um percentual de 7,04%, técnico e não técnico, em relação à energia injetada. Embora processada em atraso, a revisão tarifária da serraudista tem vigência desde a data prevista no contrato, que é junho do ano passado. Com o objetivo de tornar a neutra postregação, será apurado um componente financeiro a partir da diferença entre as tarifas prorrogadas e aquelas definidas na revisão tarifária, multiplicadas pelo mercado de referência do reajuste tarifário de 2012. E aí é o item 28, como será tratada essa bolha financeira. Vou para o dispositivo do exposto, que é a conta do processo, voto pela aprovação do resultado definitivo, abaixo detalhado, na forma de resolução anexa, a primeira revisão tarifária periódica da Seraldis, que representa um reposicionamento tarifário médio de menos 16,47%, componente PD do fator X 1,15%, componente T 2%, estabeleceu o percentual de 7,04% para perda de distribuição sobre energia injetada. E voto ainda por determinar a SRE que proceda uma análise da aplicação da metodologia de cálculo da passada B para a Seraudis em termos da consistência dos resultados. É o voto. Em discussão? Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por homologar o processo, o reposicionamento tarifário da Seraudis, que representa, então, o reposicionamento tarifário médio de menos 16,47%, também o componente X somatório do X, PD e T de 3,15%, o terceiro percentual de 7,04% de perdas na distribuição, técnicas e não técnicas, sobre a energia injetada a ser considerada nos reajustes de 2013 a 2015. Também decide a diretoria por determinar a SRE que proceda uma análise da aplicação da metodologia de cálculo da parcela B para a Seraudis em termos da consistência dos resultados. Aqui, só um comentário, Divaldo. Talvez até essa orientação para a SRE de maneira até extensiva, porque eu acho que as cooperativas têm características muito próprias, muito particulares, e toda a metodologia que passou por um longo período de discussão, de audiência pública, certamente evoluiu muito em relação à primeira versão que colocamos em audiência pública, mas agora que ela está sendo colocada em prática, eu acho que é muito oportuno fazer uma análise da repercussão, do efeito prático que essa metodologia traz na tarifa das cooperativas. Então, eu acho que essa avaliação pode ser até de uma maneira mais ampla. Ok. Próximo item.